E aqui mano só tem uma coisa que é muito massa aqui as opções de tanque extra né E essa aqui mano só para galera aí que transporta cimento mano aqui é massa demais apesar de detalhe aqui ó e tá doido migão Saudações seus maravilhosos e maravilhosas sejam todos bem-vindos aí finalmente chegou o dia e né disponibilizar esse mercedão Actros para vocês modizão totalmente free só peço novidade total que se não for inscrito se inscreva no canal deixe o teu like que é muito importante deixe um comentário também aí que vai estar ajudando no nosso engajamento aqui dentro do YouTube beleza rapaziada tamo junto aí e bora para esse videozão confere até o final que tem coisas bem importantes para vocês ficarem sabendo por aqui o abração em seus maravilhosos e maravilhosos do canal sejam bem-vindos ao canal Pinho Gamers para mais um videozão aqui e hoje galera já trazendo aí né desejando também primeiramente um feliz ano novo né que 2024 seja muito produtivo que vocês realizem todos os seus objetivos alcance todos os seus sonhos e galera tô trazendo aqui para vocês né sem muitas delongas esse mercedão tá que é muito muito tempo vem ficando aí né já quem já conhece sabe a história que era para ter sido de um parceiro meu e tá enfim tá chegou o dia de disponibilizar o mod para vocês tá teve uns contratempos aqui acabou que a gente não conseguiu disponibilizar antes beleza rapaziada mas tá aqui né uma versão um que fique bem claro aí só para já deixar bem claro aqui rapaziada esse mod não tem ligação com o Felipe Gamer tá foi sim ele quem fez a primeira versão porém né para não ter as más línguas aí falando tudo tudo que ele gastou aqui eu cobrir tá então seja mod tá sendo meu agora porque eu comprei tem coisas que eu mantive aqui por consideração a meu parceiro tá para ninguém vim falar depois aí né né eu vou evitar confusões e tretas beleza então o mod começou com ele mas eu comprei tudo que ele gastou ali então a gente negociou então o mod tá sendo o meu ele beleza fazer não tem nada a ver lá com que ele colocou de meta antes etc e tal beleza e acesso aqui o assunto positivo rapaziada mas tá aí o modizão vou deixar de delongas vou mostrar os acessórios deles para vocês na oficina é compatível com o som do rafa saúde resumindo então tem bastante coisa nele mas tem muita coisa que eu quero adicionar ainda beleza rapaziada então mais é isso vou mostrar lá dentro da oficina para você se positivo rapaziada e nada aí amigão rapaziada ele vai vindo a funcionar a mod dessa maneira aqui beleza de jeitinho aqui em personalizar eu vou mostrar os acessórios para vocês beleza rapaziada cabine apenas uma rapaziada assim 6 por 2 e 6 por 4 o motor tem três opções tá é os fixos do rafa saúde um som original que já é incluso no mod tá é o fixo do axor e do 2546 do 2544 tá dois é o fixo e um é o som original do mod beleza rapaziada então ele se não me engano tá quase deve desbloqueada caso você esteja algum é que de som aí que eu não testar fique à vontade beleza aqui as opções de marcha e aqui as normais que a gente já conhece no hotel 16 velocidades interna por enquanto duas opções né então vamos mudar as cores aqui e o logo do parceiro lip logo do canal esse aqui meio bege esse aqui mais escuro e as cores padrões do game né e para quem faz isso que já tem o template incluso eles então tem várias cores aqui e em breve a gente vai estar fazendo uma atualização aí com algumas isso que em incluísa dentro do mod beleza galera um lá que os acessórios então fazer milha duas opções xenon branca não uma luz forte placa editável aqui a máscara tem duas opções branca e escura à frente a grade aqui as opções mais pintáveis pintável escura e mais virado para o plástico aqui um símbolo acende né a noite ele é assim melhor beleza antenas os dois lados os lados antena adesivo por hora só três opções por hoje em três opções aqui vamos aqui ó e aqui ó ó eh aqui ó aqui ó eортime wash estou ó eu pedi ó com o clube ó o comp Ki um só isso aqui ó Kim e muito curto o vídeo no ponto teste no processo de alugar o vídeo já que ele tem uma com cara aí e feliz com aagle o máximo alejeito naquele opção dela tá negócio pra lá né o Sol tem três opções, em cima nós temos as usinas marítimas, climatizador, refletor, completo aqui em cima e só a parte de traseira aqui. Retrovisor, três opções, plástico mais escuro e pintável. Aqui os pneus que a questão é de vocês, tá galera? Capamento, tem quatro opções, duas bocas, boca só e tá do outro lado aqui, beleza galera? Foguinho aqui embaixo, aqui galera, uma sacada bem importante, pessoalmente aí pra quem faz skin suja, essas paradas aí, isso aqui é pintável também, positivo. Tem três opções aqui, plástico mais escuro, esse aqui é pintável, beleza? Assim como o montante aqui, o chassi também fica pintável aqui, vou botar uma cor mais viva aqui. Ó, ficou pintável, beleza galera? Pra quem faz skins que é, muito bom. O tanque também, rapaz, ela tem uma opção aqui, pintável. Tem várias opções aqui, uma delas é a pintável, essa aqui é a pintável, positivo mano, massa demais. Aqui para a lama também, tem várias opções, pintável, preto né, aberto ali e tal. E aqui adesivos na parte traseira, parceiro lip. Várias opções aqui. Já tem, na próxima atualização, a gente tem que colocar mais coisas, beleza galera? Aqui mano, só tem uma coisa que é muito massa aqui. As opções de tanque extra, né? Essa aqui mano, só. Pra galera aí que transporta cimento, mano. Aqui é massa demais, eu posso já dar um detalhe aqui ó. E tá doido amigão. Aqui a placa editável também. Vai estar nessa aqui, que tem adesivo no canto direito também, esquerdo aliás. Com as opções de adesivo pra vocês. Tá se deixar arado aqui. Vamos lá na parte interna rapazada. Por enquanto só uma opção de volante, tá? Aqui tem as corujinhas também do outro lado, acabei não mostrando. Aqui, opcional Nossa Senhora Aparecida. Essa aqui foi do parceiro Lip. Deixei opcional, mas é algo que ele pediu no mod. E eu também mantive aqui, em consideração ao meu brother Lip aí, beleza rapazada? Mas eu já expliquei aí sobre questão do mod. Vamos lá, aqui. As opções de PX. Aqui uma ou duas opções de rádio. Eu acho que na interna tá assim. Meio simples, mas bem originalzinho. Bem massa. Aqui nós já vamos colocar mais coisas. Uma leira, etc. Aqui umas bandeiras também. Vamos botar mais opcionais. Vai ficar bem completão o mod, galera. O mod, 24 aí. Vou botar para esse. Cê tá doido amigão. Beleza rapazada? Eu vou testar então os sons do Rafa Saldi com vocês. E basicamente isso aí é o modzão. Então galera, bora mostrar para vocês aqui como é que é o som do Rafa Saldi, né? Som do Mercedes 2561, se eu não me engano. Algo do tipo. Se não for, vai corrigir aí no vídeo, beleza? Tá aqui, né? Funcionando o fix dele. Galera mais acostumada com o diretão aí, né? Esse aqui não é diretão não, só originalzinho. Dessa maneira aí, beleza, galera? Colocar o som do Axor lá nele. E agora o som do Actros, né? 2546, o próprio e original. Beleza rapaziada? Ó, se liga só. Retas. Tão bem mais grave, né, mano? Tão bem mais grave, né, mano? Tão certeza que eu vou ficar muito feliz em colocar dentro do mod. Beleza rapaziada? Mas no mais é isso, galera. Então se puder dar aquela moral para nós aí, deixa o like. Se inscreva se não for inscrito, né? Tente pegar o número de visualizações versus like, né? É muito, muito menos o número. Então like é uma coisa que não custa nada, mas ajuda muito. Sua inscrição também vai ajudar muito aqui também. Tenho certeza que vai motivar a estar trazendo mais conteúdos e também mods para vocês, né, rapaziada? É um dos maiores benefícios, né? Lembrando também, né? Nosso clube de membros, né? Tem mods exclusivos, né? Para eles aí. Então quem quiser ajudar aí o canal, dá a incentivar também. A partir de R$4,99, acesso aos mods é R$7,99. Você já recebe aí um pacote de mods para vocês. Beleza rapaziada? Mas é isso. Deixa de delongas então. Aproveitem, divirtam-se. Espero que curtam aí. E em breve a gente faz uma V2 desse mercidão aqui. Beleza rapaziada? Por enquanto é isso. Aquele abraço. Mano Pim Gamers, tamo junto. Eu fui. Até uma próxima aí. Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau, obrigado. Cê tá doido, hein? Os guris. Chama. Os guris, pai! Ha ha ha!